Tchip-tiruriu Um vichinho invisível vagando por aí Temos que ter cuidado, temos que resistir Então atenção, anote aí Lave suas mãos direitinho todo dia Limpe os dedinhos com sabão na água fria Não vá pra rua, fique em casa que é melhor Proteja o vovô e a vovó Convide seu pai pra brincar com você Temos muito tempo, nós temos que vencer O bichinho invisível daqui a pouco vai sumir Que a gente de novo vai sorrir Lê-lê-lê-ú, ô-lê-o-lê-lê O bichinho invisível nós vamos vencer Lê-lê-lê-ú, ô-lê-o-lê-lê O bichinho invisível nós vamos vencer Tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip-tchip Obrigado.